Música Conferência Piscopal Timorensa se recruta Ministro Extraordinário Rei Hunhat onde faz a comunidade e a visita a Santo Padre Nian e a Timor-Leste. Assunto é a todos os arcebispo Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva Sdb ligado ao visita a Santo Padre Nian e a Timor-Leste e a Fulence Tembro Tinangne. Tuirnya, dadau, Conferência Piscopal orienta-se na parokia Ia Diocese ato delega membro 9 hat nulo. Saya unamos mensagem para Ia Parokia Hotu-Hoto ato prepara Ministro Extraordinário para visitar a Papania e te precisa Ministro Extraordinário kata-kata amulikomadrasir de Lato e te precisa prepara e prepara-se para a comunidade pelo menos Rihunhat ato, mas não é bem. E agora, dadau, russo, se parokia hotu, ato parokosira recruta. Então, Conferência Piscopal orienta-se na forma decretuída ato a Rahu recruta cada parokia e mahat nulo. e depois, se prepara-se para a Cira, ato, ele ciramos bele. Quando Ia Loro, ciramos se ajuda a fazer comunidade no bater. Também, a senhora, a parte, se é o logístico, e temos que prepara-se para se precisa Rihunhat ato fazer comunidade, e temos que prepara-se para a Rahu recruta, ato, não é, bele, disponibiliza, agora a preparação se é o abel. Igreja-se nafating coordena o governo a serbisumekas ea fulantolo ico ne, que dehala preparação e da de be deak antes papatôia Timor Leste. E a menin, continua, encontro. Ato, deandai, cata, e temi preparatividade, a parte rua, semana que foi, no ruan, a Mursiq, Mursiq, a Mursiq, a Mursiq, a Mursiq, E aqui, para o nosso grupo, nós vamos fazer a orientação do Partido de Governo para preparar o Partido de Sermelal.